Resumo da novela, Mulheres de Areia, capítulo de sexta, de 17 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres de Areia, capítulo de sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Palaor fica com raiva, porque maluça il com sua turma e tranca a porta. Ela grita para acordá-lo, mas é obrigada a dormir do lado de fora. No dia seguinte, o cowboy diz que não ouviu nada, deixando-a furiosa. Reginho amassa o carro de Zé Pedro numa brincadeira. Sampaio pede que a secretária fique atenta aos atos de Virgilio na corretora até ele reassumir a presidência. Munhoz diz à Tônia que precisa viajar, mas não revela o motivo. Raquel vê da lua perto da praia, onde está escondida e aparece para ele como um fantasma. Tônia que precisa viajar, mas não revela o motivo. Tônia que precisa viajar, mas não revela o motivo. Tônia que precisa viajar, mas não revela o motivo. Tônia que precisa viajar, mas não revela o motivo. Tônia que precisa viajar, mas não revela o motivo. Tônia que precisa viajar, mas não revela o motivo. Legenda Adriana Zanotto